Promoção de Natal, compre 3 camisetas do Charges e pague 2, link na descrição. Líder Supremo Incompalável, seria muita audácia da minha parte na condição de seu ministro da Gela querer saber o seu plano perfeito, pelo caso do homem lalanja que dirige o império do mal, querer nos atacar? Antes uma pergunta, o que o faz ter certeza de que eu tenho um plano? Bom, o senhor é divino, Glorioso Pai da Nação. Lodong Simun, nosso jornal oficial, disse que o senhor tem poderes até sobre as forças da natureza, que o sol se abriu durante uma nevasca para que o senhor visitasse o Monte Paectu. Bem, controlar nevascas falia de mim o senhor do clima, não o senhor da Gela. Mas as crianças aprendem na escola que o senhor também é um gênio, que aprendeu a dirigir aos 3 anos, que aos 9 ela é campeão de artismo. O que mais dizem? Que o senhor é um excelente artista e compositor. E isso eu sei porque tem um CD que o senhor gravou só para a alta cúpula do partido. Qual das minhas composições você gosta mais? Todas, eu adoro aquela. Olha, singoleires, olha, singoleires. E também, a mola balda bass, balda bass, balda bass, no cloba. E a minha predileta, despacito, que é o Les Pilatos colo despacito, dela que te diga coisas ao meu oído. Desculpe se cantei mal, amado líder. Não, 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 tô olhando de outra coisa, quer saber um segredo? Oh não, glorioso líder, eu sou apenas um ser humano mortal. Já viu isso? Oh não? É um smartphone. No país ninguém tem internet, mas eu tenho. Se eu escrevo clima, aqui aparece se vai fazer sol ou neve. E essas músicas que digo o que compõem são as mais belas e sofisticadas dentre as que tocam no mundo ocidental. Mas o senhor pintou aquele quadro? Claro que não, comprei um print no ebay. Aquela obra é do maior pintor vivo do planeta. A trilogia Clepúsculo? Hihi, eu escrevendo o maior clássico da literatura universal, Tolinho. Poxa. Não fique triste, sua decepção não vai durar muito. Você sabe que não poderá sair vivo dessa sala. Eu pedi pra não contar o segredo. Já que vou moler, me conta pelo menos o seu plano caso o homem lalanja que dirige o império do mal queira nos atacar. Ah, se eu soube.